Olá pessoal do canal Brasil Notícias, tô chegando e olha a notícia bombástica, traição no PTB, áudio que resulta na renúncia de Graciela e da presidência da PTB, com chavo, pelo menos, é o que dá a entender, não, né, presta atenção, dá a entender, entre Graciela e Alexandre de Moraes para manter o Bob Jefferson na cadeia. Bom, vamos à matéria, tem vídeo, gente, aqui, ó. Bom, antes de mais nada, hoje são 30 de janeiro 2021 na descrição do vídeo, link para esta matéria. Depois de áudio vazar, Jefferson lança a carta aberta e choca todos com revelação sobre Graciela. Gente, eu ainda tô com a voz ruim, tô me empolgando aqui, eu sei que isso não vai dar certo, porque a minha voz, como se acaba, vai ser um cough, cough danado. Vamos embora, porque o negócio é, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu deslike na descrição do vídeo, tem chave, porque você tem conta bancária, seja um patrocinador do nosso canal, seja um apoiador do nosso trabalho. Tem a nossa lojinha, compre através da nossa lojinha, você vai estar comprando de uma grande varejista, assim você tá ajudando também o nosso canal. Live política todos os sábados às 21 horas, todo mundo participa, todos os comentários lidos, vamos embora. Bob Jefferson, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Bob Jefferson conta que esperava ser traído até pela própria filha, Cristiane Brasil, mas nunca por Graciela. Como o ser humano teme o amor, mas perdeu minha confiança, disse. Bom, eu passo já pra vocês aqui, gente. Eu vou ler pra vocês primeiro, gente, a carta, depois eu vou ler o áudio vazado aqui, tá? Eu vou ler, vamos lá. Íntegra da carta. Gustavo, meu advogado, te entreguei em mãos esta carta para que seja divulgada. Não dei uma palavra contra a Graciela. Eu a defendi contra todos, até com você quando me chamava atenção em relação a ela. Eu brigava. Briguei contra todos, contra minha própria filha, contra o Romo, contra o Albuquerque e as suas ameaças de morte. Tanto que ele procurou o Nescau para me ameaçar e ele respondeu, se for pessoalmente, de frente ele pagava para ver. Fiz dela minha continuação, mas ela se transformou numa ruptura. Nada dissemos contra ela, só falávamos a favor. O mal que está sendo dito na mídia são palavras dela e do grupo dela. Nayara, Jefferson, Valadares e Paula. São diálogos deles num grupo secreto. As piores palavras saem dela, do Valadares e do Jefferson. Chama o meu grupo de quinta. Terminar com a seita robertista, que meu grupo aluga a legenda, que meu grupo quer destruir o PTB. Eu precisei ouvir quatro vezes as gravações do grupo secreto que eles formaram. E li várias vezes os twitters que eles escreveram. Minha cabeça se recusava a aceitar. Me abalou profundamente. Da Cristiane, eu poderia esperar essas atitudes, mas da Graciela, que eu gostava como filha, nunca. Repito, a crise não foi forjada por nós, mas pelas palavras de grupo secreto da Graciela. Publicadas pela Nayara, que brigou com o grupo, ou seja, duas traições. Uma traiu, fizeram o grupinho para trair o Bob Jeffers. Dentro desse grupo, o pau quebrou em algum momento e uma resolveu trair todo mundo. A mim abalou. Ouvi várias vezes a zombaria feita contra mim e meus amigos. Se o PTB não tem hoje tantos deputados, foi porque nós colocamos os viciados para fora. Fala as dá, né? Os presidentes regionais construíram uma nova e grande bancada. A Graciela me pediu demissão. Eu aceitei, pois após os áudios do grupo dela, perdeu qualquer condição moral ou política para continuar à frente da presidência. A Graciela me desqualificou, me traiu. Quis apagar minhas lutas e o meu legado. Estou dizendo isso pelo que ouvi do grupo secreto da Graciela. A Graciela foi pior do que a Cristiane para mim, que foi pior do que Brutus, foi para Júlio César. Quando ela me visitava na prisão, ela chorava, fazia minha Ana chorar, me fazia chorar, declarando amor, lealdade e compaixão. Como ao sair de lá, ela podia fazer aquelas gravações do seu grupo secreto, que zombarias, desconstrução. Como quem ela é, na verdade, a Graciela, que chora para mim ou a que ri de mim nas minhas costas do grupo secreto. Quanto a falar comigo, a Graciela sabe onde eu moro. Não sairei de casa. Estou preso e incomunicável, somente podendo receber visitas de parentes próximos e de meus advogados. Como agora, recebo. Decisão judicial. Peço a você que peça autorização, ô ministro, para trazer a Graciela até aqui. Em caso de autorização, eu a receberei como só poderia ser, minha criatura querida. Como ser humano teme o amor, mas perdeu minha confiança para presidir nosso PTB. Eu a edifiquei como uma grande líder para a vida. Ela quis me envolver com as cordas da sepultura. Escrevo esta carta que te entrego profundamente, triste e abalado. Nossa força e vitória é Jesus. Roberto Jefferson, um preso político. Bom, agora vamos ao áudio. Vamos aqui ao áudio. Estante curiosos. Ontem mandou para o Alexandre. E aí, saiu a resposta agora. Janeiro, eu vou ter que ir lá almoçar com o Alexandre. Fiz esse compromisso, paciência. Bora lá. Vou repetir de novo. Janeiro, eu vou ter que ir lá. Janeiro, eu vou ter que ir lá. Aí, estão bastante curiosos. E prestem atenção no tom de voz dela. Parece um pouco eufórica, um pouco, sei lá, sabe? Eu conquistei alguma coisa. Pois é, a gente conseguiu. Presta atenção. Alexandre de Moraes. Olha o nome. Estou com o Alexandre. E aí, saiu a resposta agora. Janeiro, eu vou ter que ir lá almoçar com o Alexandre. Fiz esse compromisso, paciência. Bora lá. O bom é ver, ouvir, ler e parabéns, Gustavo. Nossa, que sabemos, né, gente? Nossa, que sabemos. Nossa, que sabemos. Meu Deus do céu. Acabei de chegar em Chapecó. Beijos. Bora lá. Bora lá, porque, guria, a única coisa que eu quero é o STF de costa para nós pedindo que a gente não existe, entendeu? E nós tudo solto, levo de facelo. Porque não tem condições. Não dá para brincar quando o cara tem a caneta para te botar dentro de uma cela. Nem pensar. Beijo, boa viagem. Dá uma descansada, porque está duro. E vai ficar, Paula. Vai ficar. Vai ficar. Eles se prometeram. Como você... Ele vai ficar. Aqui eu encerro, gente. Deixa eu só voltar de novo aqui, ó. Deixa eu ver aqui, vai dar certo. Beijo, boa viagem. Presta atenção aqui, ó. O deputado... Ele vai ficar, Paula. Vai ficar. Eles se prometeram. Ele vai ficar. Ele vai ficar, Paula. Eles se prometeram. Aqui você tem a ideia de que ele vai ficar preso. Ele vai ficar preso. Eles se prometeram. É a ideia que a gente tem. É a ideia que a gente tem, né? Então, veja aí, gente. Agora, presta atenção. Lembram quando muita gente criticou Bolsonaro por não ir ao PTB? Lembra quando eu disse a vocês que a gente tinha que tomar cuidado? Porque muitas vezes dentro do partido tinha nego de conservador, mas de conservador não tinha nada. Que Bolsonaro indo para o PTB poderia cometer o erro de confiar em gente com massa. No PL, ele sabe quem é e quem não é. No PL, ele sabe quem é safado e quem não é. É tanto que tem uns que estão até saindo já porque o presidente entrou. Agora, você imagina se Bolsonaro hoje estivesse no PTB o olho que se ia dar. Mas, uma vez, o presidente jogou muito bem esse jogo. Agora, observe. A Grace vinha culpando o Bob Jefferson pela não ida do presidente para o PTB. Lembram aquele... Agora, a gente parou para prestar atenção, gente. Nós tivemos alguns vazamentos aí. Agora, dá para entender de onde esses vazamentos saíram. Aquela carta, por exemplo, que critica o presidente Bolsonaro do Bob Jefferson. Saiu de onde? Quem será que vazou? Aquele vídeo, gente, do Roberto Jefferson orando com a Bíblia na mão e dando umas pauletadas no Alexandre de Moraes. Quem é que vazou esse vídeo? Começa a ficar claro agora. Começa a ficar claro. Coisas contra Alexandre de Moraes que vazaram, mas ninguém sabe aonde. Coisas contra Bolsonaro que vazaram e ninguém sabe quem. Só que agora você para para avaliar. Contra Bolsonaro para manter o presidente fora do partido e criar um romper. O presidente e o Bob Jefferson. Numa tentativa de afastar o presidente do Roberto Jefferson e deixar o Roberto Jefferson sem apoio nenhum dentro da cadeia. E gerar de volta uma antipatia do Bob Jefferson contra o presidente. Ou seja, ela ia afastar os dois. Já ia ser uma quebrada no esquema para manter o Bob Jefferson preso. Segundo, vazar as coisas do Alexandre de Moraes faria com que o Alexandre de Moraes mantivesse o Bob Jefferson preso. Porque ele já tinha um entrave pessoal com o Bob Jefferson. Ou seja, ela só ganha. Bob Jefferson preso, ela era interina, agora virou presidente efetiva. Todas as coisas casam. Ela começa a vazar tudo. Aí, cria esse grupo. Dentro do grupo parece que houve uma encrenca lá, uma intriga. E uma das que saiu resolveu falar, quer saber? Como estopar o da barraca? Traído por um, traído por todos. Acabou-se. E solta tudo aí para todo mundo ver. Então, mais uma vez, gente. O jogo político sendo jogado. Agora, não foi bem jogado por a Graciela Leenove. Ela não jogou muito bem esse jogo, não. Saiu do PTB, entregou o cargo, picou a mula, já era. Não sei como é que vai ficar, quem é o vice lá. Porém, mais uma vez, a gente percebe que dá a entender que, assim, a gente não está dizendo que é. Nem culpando o Moraes. Mas dá a entender que houve um chamego. Que houve um uso do sistema, né? Na descrição do vídeo. Chave Pix. Conta bancária. Seja um patrocinador do nosso canal, seja um apoiador. Ajude o nosso trabalho, gente. A gente precisa muito do seu apoio. E se você gosta de fazer suas compras na internet, tudo para a sua casa. Na descrição e no topo dos comentários tem o link da nossa lojinha. É parceira de uma grande varejista que você já compra por ela. E pode estar comprando pelo nosso link, assim, ajudando o canal. Um abraço. Fiquem com Deus. Fui. Fui.